O que? O quê-o-o-quê? Com oниque? O quê? O quê? O quê? Que? O quê? Não sei se abra! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Já falei! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada! E aí